Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês dois lançamentos, aplicativos inéditos para você ganhar dinheiro e um deles já tem prova de pagamento. Através desse primeiro aplicativo aqui, que eu vou indicar hoje, temos algumas opções para pontuar, principalmente aqui através de Earn, são os ganhos, tem algumas opções de jogos também, os quais não precisamos fazer download nenhum, já estão aqui no próprio aplicativo. Realmente são várias opções de jogos, demais, mas aqui em Earn é onde conseguimos realmente ganhar pontos para saque desse app, aí vocês vão gostar que o valor mínimo de saque dele é baixo. A primeira opção para você pontuar é aqui através do check-in diário, então você clica em dele check-in, espera um pouco, já assistiu o anúncio e acabei ganhando 10 pontos, beleza? Logo abaixo nós temos essa outra opção aqui do quiz, do aplicativo, onde você clica, vai abrir outra aba aqui no navegador, do celular, e você precisa permanecer alguns segundos aqui nessa página antes de sair para que você receba os pontos. Logo depois temos a opção da roleta, onde não tem uma pontuação tão alta assim, e nem é ilimitado, a gente pode girar apenas algumas vezes por dia aqui no aplicativo, você vai clicar aqui embaixo, em Spin, para fazer com que ela gire, e aí vamos ver quantos pontos podemos ganhar, vamos ver, ó, 2 pontos, já foi adicionado aqui ao meu saldo. Se você quiser, pode girar mais algumas vezes, infelizmente não é ilimitado, e a pontuação não é tão alta assim para nos ajudar, né? Pelo menos conseguimos garantir uma pontuação bacana só utilizando essa roleta. Temos também a opção de pontuar através de jogos, vocês já viram que o próprio aplicativo, né, ele tem outra categoria ali de jogos, e também temos essa outra aqui, quando você clica nessa opção. Também podemos pontuar através do captcha, você vai precisar colocar aqui embaixo, ó, esse código que vocês estão vendo aqui na tela, respondendo corretamente, você recebe os pontos. Antes de dar sequência no vídeo, se você é novo por aqui e quer continuar acompanhando os melhores aplicativos, e ficar atualizado sobre as melhores opções de ganhar uma renda extra na internet utilizando apenas o seu celular, não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ative também o sino de notificações, que eu posto vídeo todos os dias, indicando sempre as melhores formas de você ganhar dinheiro na internet. E ó, já respondi aqui o capo, já vou clicar em validate, tá vendo aqui, acertei e acabei ganhando o ponto. A pontuação é baixa, mas ele compensa na quantidade de vezes, né, que nós podemos utilizar essas tarefas de spin e também do captcha. Não são tão poucas quanto eu falei no início do vídeo. Tem outras opções aqui, essa não serve para pontos, e também podemos ganhar assistindo vídeos. Você vai clicar nessa opção e também vai receber um ponto por cada vídeo assistido. Essa aqui, eu diria que é a única, que é ilimitada, mas também não tenho certeza disso, tá? Sendo bem sincero com vocês, não deu tempo nem de utilizar tanto, porque o aplicativo é super novo, mas abaixo temos outra opção. Essa opção, ela tá um pouco equivocada. Ela tá falando aqui que a gente precisa permanecer 15 segundos no quiz. Na verdade, você tem que permanecer 60 segundos para receber os pontos. Fiquei apenas 30 e não recebi. E aí apareceu lá a mensagenzinha que precisava ser os 60. Logo abaixo, nós temos a parte do convide e ganho, onde você recebe 100 pontos por cada amigo indicado, e a pessoa que você convida ganha 40 pontos. Esse aqui é o código do canal, se alguém quiser utilizar, para garantir os 40 pontos. Vai clicar aqui embaixo em referencial code, e aqui você pode colocar o código aí, ou do canal, ou do que você quiser. Essa outra parte aqui é para youtubers, não é tão relevante para a maioria. Para você fazer o saque, clique em rewards. Ah, e aqui em home, esqueci já dizendo no começo, que tem algumas tarefas que você já pode começar pontuando muito, que é para você fazer download aqui desses outros aplicativos. Não me esqueça e aproveite para fazer logo. Aqui você pode ver pagamentos que eu recebo todos os dias, de aplicativos que me pagam apenas para jogar. E com isso, consigo ter uma renda extra mensal de pouco mais de mil reais. Você não precisa vender nada, ou ter computador. Apenas com seu celular, e algumas horas disponíveis por dia, você já consegue fazer uma boa grana. Se você quer mesmo fazer uma renda extra, apenas jogando jogos no seu celular, clique aqui embaixo, no primeiro link do comentário fixado, para saber mais e começar a ganhar com jogos hoje mesmo. Temos aqui as opções de saque do aplicativo, né? Nosso saldo fica na parte de cima, e aqui podemos sacar no Paypal e também em diamantes do Free Fire, para quem gosta de jogar, né? No Paypal, valor mínimo de saque super baixo, de apenas um dólar, que é equivalente a cinco reais, com 1.500 pontos. Também podemos sacar dois dólares e cinco dólares no Paypal. Lembrando, esse aplicativo não tem uma quantidade tão grande de tarefas, quer dizer, não tem grandes chances, mas tem uma boa quantidade para você fazer alguns pontos por dia. Ainda não sei se ele paga, porque é lançamento, estou trazendo aqui para o canal como indicação. Está aqui o nome do aplicativo. E o link para fazer o download desse aplicativo, vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Então você vai clicar aqui em ler mais, e aqui embaixo os aplicativos do vídeo, clica no link, vai carregar o site aqui do canal, você vai deslizar para baixo, e na parte inferior do site vai estar o link para você fazer o download de todos os aplicativos desse vídeo, de forma super organizada. Você vai clicar aqui, por exemplo, o aplicativo 1, e ele vai te encaminhar automaticamente para onde você tem que ir para fazer o download. Então agora é assim que vocês vão baixar os aplicativos aqui do canal, beleza? Vamos agora para outro lançamento, é um site de pesquisa, que eu já vi prova de pagamento dele, viu pessoal? Então, ou seja, é um site aí que você vai ser pago para compartilhar suas opiniões, é um site de pesquisa novo, que já está pagando. Então já tem algumas provas de pagamento dele na internet, por isso que eu estou indicando para vocês aqui do canal. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no site, criar sua conta de forma gratuita, e aqui você vai colocar seu primeiro nome, sobrenome, o endereço de e-mail, vai criar o nome do usuário, sua senha, e vai confirmar aqui, confirmou, e depois clica em registro. Para não ter problema depois, eu acho melhor que você coloque aqui, o endereço de e-mail, o mesmo da sua conta do PayPal, beleza? Para quando você for solicitar o pagamento, não haver nenhuma divergência. Logo em seguida, já vemos essa mensagem aqui, informando que nossa conta foi criada, e precisamos confirmar, clicando no link que foi enviado para o nosso e-mail. Chegou aqui para mim realmente, é o e-mail de confirmação, e agora vou clicar aqui no link. E agora você vai fazer o login, para entrar no site, colocando o seu nome do usuário, que você escolheu, e também a sua senha. Depois, clica aqui embaixo, em Sagnin. Ah, e eu nem mencionei, mas você já entra nesse aplicativo aqui, quer dizer, nesse site de pesquisa, com bônus de R$5, você já entra aqui recebendo R$1, que convertendo, dá um pouco mais de R$5. O valor de saque mínimo aqui desse site, é de apenas R$6, já estou adiantando aqui para vocês. Mas, vocês vão ver que tem várias opções aqui, para a gente pontuar. Realmente é um aplicativo repleto de tarefas. Mais abaixo aqui, conseguimos ver o nosso saldo em caixa, que é de R$1, e aqui para vocês entenderem a conversão, a cada R$100 é o equivalente a R$1 aqui no aplicativo, quer dizer, no site, sempre eu confundo. E agora, para você fazer as atividades aqui do site, para ganhar dinheiro, você vai clicar nessas três listas, aqui da parte superior do aplicativo, e nós temos as tarefas aqui do lado. Podemos começar por surveys, que são pesquisas. Antes de começar a responder as pesquisas, primeiro, você vai precisar preencher o seu perfil, para que o site entenda melhor, quem é você, sua faixa etária, que ele vai te encaminhar pesquisas correspondentes a isso, as informações que você vai preencher aqui nessa tabela, como por exemplo, caixa postal, sua cidade vai influenciar muito, seu gênero, a sua idade, esse tipo de coisa, é que vai dizer basicamente, qual o tipo de pesquisa que você vai receber. Então, responda aqui tudo corretamente, depois clique aqui para confirmar, e depois em enviar. Vejam só que top, eu preenchi lá as informações, e aqui, já foram encaminhadas para mim, as pesquisas que eu posso responder hoje. E aqui, podemos ver, quantos pontos, vamos ganhar por cada pesquisa, e também, quantos minutos vamos precisar, para resolver elas. Geralmente, são mais curtas que isso, e aqui embaixo, temos outras opções de pesquisas, caso você queira, diversificar um pouco mais, inclusive, nessa aqui, da Applefish, você vai receber, 30 centavos de dólar, só por começar a preencher. vai clicar nela, e vai esperar carregar para você. Quando aparecer essa página aqui, você já começa aqui, e clique em, up and survey, que é para começar a pesquisa, e já garantir os 30 centavos de dólar. Beleza? Com essas outras plataformas aqui, você também vai conseguir, uma pontuação bem bacana. Temos outras opções de pesquisas, na parte inferior, e aqui você também, pessoal, ah, corrigindo a minha informação, eu até falei isso antes, mas achei que estava errado, mas não. Isso aqui não são pontos, realmente, já são centavos de dólar, que a gente vai receber, por cada pesquisa, que também acontece aqui, nessa parte inferior, o aplicativo já nos mostra, quantos dólares, ou melhor, quantos centavos de dólares, vamos receber, por pesquisas rápidas, de 5 minutos, 18 centavos, 18 centavos, 56 e 18 também. Ah, e aqui na parte inferior, ainda tem o bônus diário, que eu acho que eu posso reivindicar, clique aqui, para garantir já, mais 3 pontos. Na parte superior aqui ainda, vamos para outras tarefas, que são de offers, vejam que aqui vai aparecer para a gente, aquelas plataformas tradicionais, que aparecem também, em outros aplicativos, que geralmente, dão uma pontuação muito alta, como por exemplo, a Wana Ads, a OferToro, a CPC Research, tem essa outra aqui também, que é bacana, onde podemos ganhar, essa pontuação, fazendo o download, dos aplicativos, podem aparecer também, em alguns jogos, e pesquisas, e quiz também, quiz, a pontuação é menor, mas você consegue, garantir mais rápido, os seus pontos, além disso, aqui ainda na parte superior, do aplicativo, quando você clica, nessa opção browser, vão aparecer tarefas, já vinculada, meio que ao site aqui, e na parte inferior, ele diz exatamente, quantos centavos, quer dizer, até quantos centavos, você pode ganhar, por cada tarefa realizada, e vão ter aqui, opções, de cada uma, dessas outras, plataformas, tá pessoal, então, eu recomendo, que vocês, diariamente, fiquem olhando, essa opção, para também, garantir mais pontos, realmente, tem várias formas, para você pontuar, aqui nesse site, ainda aqui, em offers, na parte, de baixo, vamos ter a opção, de daily vídeos, que é para você, ganhar pontos, obviamente, assistindo vídeos, e temos aqui, algumas plataformas, parceiras, as quais você pode, pontuar, fazendo isso, basta que você, clique aqui em open, para dar início, às tarefas, olha só, pela atividade, que eu já fiz, eu já garantei aqui, mais 11 centavos, de dólar, aqui ainda, você vai encontrar, outras opções, de tarefas, com as mesmas, plataformas, algumas diferentes, que você também, já vai receber, valores, por estar realizando elas, 25 centavos, de dólar, 21 centavos, aqui em cima, você vai receber, 90 centavos, de dólar, vamos clicar aqui, para ver, é preciso que você, confirme aqui, algumas informações, para poder, que o site, te encaminhe, as melhores pesquisas, para você, para o seu perfil, e aí depois, é só você começar, aquele bônus, de 90 centavos, aqui, dessa plataforma, lembrando, que se você, fizer isso, nessas outras, você também, já vai garantir, facilmente, esses outros valores, dessa opção, essa categoria, de atividades, você vai encontrar, elas aqui, nessa opção, clicando em offers, e elas vão ficar, aqui embaixo, quer dizer, em Reuters, você clica, e aí clica aqui, em Daily Reuters, e você será encaminhado, justamente, para essa área aqui, outra forma, de você ganhar pontos, é através de Promote, que é indicando, clique em Affiliate Program, e o programa, de afiliados, aqui do site, vai funcionar, da seguinte maneira, você vai ganhar, 20% em cada pesquisa, do valor, que a pessoa, também receber, vai receber um bônus, de inscrição, seus ganhos, são ilimitados, e aqui embaixo, vai ficar o seu link, de referência, para você copiar ele, e está divulgando, nos grupos de renda extra, que você faz parte, você pode receber, até 30 centavos, por cada amigo, indicado, e no primeiro saque, que a pessoa realizar, você também, vai receber um bônus extra, de 2 dólares, ou seja, só pelo fato, da pessoa, que você tem indicado, no aplicativo, com ter conseguido sacar, você também, já vai ganhar, mais 10 reais, então sensacional, esse programa, de indicação, aqui do site, quanto mais você convida, maior vai ficar sendo, a sua porcentagem, de ganho também, dependendo do país, se você tiver, amigo aí, em outro país, né, que mora na Noruega, Nova Zelândia, sei lá, e pedir, para que ele faça, a inscrição nesse site, a quantidade de moedas, que você vai receber, também será maior, aqui no Brasil, nós vamos ganhar apenas, 6 moedas, mas não é tão ruim assim, tem país, que a quantidade de moedas, é bem menor, e agora, para fazer o saque, você vai clicar, em resgatar, ah, para você traduzir aqui, o site pessoal, tá, desculpa, às vezes está traduzindo, às vezes não está, clique nessas 3 listras, da parte principal, e depois, aqui embaixo, em traduzir, ele faz a tradução, automaticamente, isso, se você estiver utilizando, o Google Chrome, vou clicar em resgatar agora, e depois, você vai clicar aqui, em retirar, para fazer o saque, e é exatamente o que eu falei, tá, o e-mail que você cria, a sua conta aqui no site, tem que ser o mesmo e-mail, da sua conta do PayPal, só dessa forma, que você consegue sacar, mas depois, se você fez errado, tem como alterar aqui no site, beleza, eu não errei no valor mínimo de saque, dependendo do país, o valor mínimo, vai ser sim, de 6 dólares, mas para a gente, aqui no Brasil, né, infelizmente, aumentou um pouco, e foi para 10, mas vocês já viram também, que a gente consegue ganhar pontos, aí, com a certa facilidade, né, tem várias opções de bônus, que o aplicativo, vai nos dar já, alguns centavos ali de dólar, só para a gente, se cadastrar na plataforma, né, nas plataformas de pesquisa, então temos aqui, o valor mínimo de 10 dólares, também podemos sacar, 25 dólares, e 75 dólares no PayPal, é um site sério, como já falei para vocês, já vi diversas provas de pagamento dele, é um site que está ficando, bem popular agora na internet, pessoal, principalmente lá na gringa, que eu estou trazendo aqui, em primeira mão, para vocês, você vai fazer o saque, vai ser cobrado uma taxa, tá, isso aí é normal, e aí você vai clicar aqui, em resgatar, esse site não informa, mas geralmente, o prazo de pagamento, é de até 7 dias úteis, tem gift card da Amazon, nesse método de pagamento aqui, que não tem no Brasil, o valor é bem menor de saque, como vocês podem ver, tem outras opções também, no PayPal, o valor, quer dizer, em Bitcoin, o valor é ainda maior, de 20 dólares, então no PayPal, de certa forma, a gente ainda está no lucro, tendo o valor mínimo aí, de 10 dólares de saque, não importa tanto o valor, o interessante, é que ele realmente nos pague, se você gostou desse novo site, de pesquisas, e quer utilizar ele também, para ganhar dinheiro, eu vou deixar o link, para você criar a sua conta nele, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, e antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ative também, o sino de notificações, se não gostou, dessas opções de aplicativos, aqui do lado, o YouTube está indicando, outro vídeo para você, com mais formas aí, para você ganhar uma renda extra, nos vemos em um dos próximos vídeos, e agora, bora fazer dinheiro!